Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Flash. Para a notícia de destaque de hoje, vamos falar da morte do rapper de hip-hop mais prendado de todos os tempos. O músico moçambicano Baxizi prepara a sua EP. Eu vou te fazer cafuné, eu vou te fazer cafuné. Basta um sim é a música promocional da primeira EP a solo de Baxizi, membro do grupo Carga Pesada, radicado em Nacala, província de Nampula. Etapas das 4 letras Amor é o título da EP deste membro do projeto Geração do Ouro, que ainda não tem data marcada de lançamento, sabendo-se apenas que está para breve. A música promocional Basta um sim retrata as fases do amor, nomeadamente paixão, comprometimento e desilusão. Ainda na onda da música, vamos falar do cantor C4 Pedro, ele que apresenta-nos o seu novo vídeo que foi feito a custo zero. O músico angolano C4 Pedro, com o nome de bilhete de identidade, Pedro Henrique Lisboa Santos, atualmente radicado em Portugal, Lisboa, rodou um novo vídeo sem qualquer custo. Dudu faz tudo, é o título da música cujo vídeo foi gravado literalmente do próprio telemóvel do artista. É impressionante o que se pode fazer com um telemóvel hoje em dia, disse o cantor. A música é parte do projeto bipolar. O ex-marido de Megan Fox está muito feliz pelo novo relacionamento da atriz. Megan Fox parece estar mais feliz do que nunca com o novo namorado e o ex-marido Brian Austin Green partilha deste sentimento. Em entrevista a um programa, o ator comentou a relação da antiga companheira e mostrou que está a torcer para que esta esteja a viver uma boa fase. Desejo a Megan o melhor em tudo. Quero que ela seja completamente feliz por ela e pelas crianças. Isso é muito importante. Ninguém quer ficar perto de alguém que é infeliz, não veem nada disso, disse o ex-companheiro. Vale lembrar que Megan e Brian conheceram-se em 2004 e trocaram alianças em 2010. Pouco tempo depois, a atriz foi vista com o músico Machine Kelly com quem namora atualmente. E a notícia de destaque de hoje é acerca da morte do rapper Malek Beep. O músico Malek Beep, um dos fundadores dos Day Root, morreu recentemente aos 47 anos, confirmou a banda norte-americana nas redes sociais sem adiantar as causas da morte. É com o coração e os olhos marejados que lamentamos informar-vos do falecimento do nosso irmão e membro de longa data dos Day Root, Malek Abdul Bazit, escreveu o coletivo na sua página do Instagram. Na publicação, a banda lembra Malek Beep como um dos rappers mais prendados do sempre. Que ele seja recordado pela sua devoção ao Islão, pela sua fraternidade e pela sua inovação como um dos MCs mais dotados de todos os tempos. Acrescentaram os restantes membros da banda da mesma publicação. Assim foi mais uma edição do Flash. Música 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 Legenda Adriana Zanotto